Quim! Ei, vejam! Cinco patinhos! Um, dois, três, quatro... Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, qua, qua, qua Mas só quatro patinhos voltaram de lá Um, dois, três... Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, qua, qua, qua Mas só três patinhos voltaram de lá Um, dois, três patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, qua, qua, qua Mas só dois patinhos voltaram de lá Um, dois patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, qua, qua, qua Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, qua, qua, qua Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe gritou, qua, qua, qua A mamãe triste foi nadar Além das montanhas foi procurar A mamãe gritou, qua, qua, qua E os cinco patinhos voltaram de lá A mamãe gritou, qua, qua, qua Cucu, o sapo cantava Cucu, debaixo d'água Cucu, um menino passou Cucu, com o cabelo bem verde Cucu, uma menina passou Cucu, com o cabelo roxo Cucu, um robô passou Cucu, com o cabelo bem verde Cucu, com o cabelo bem verde Cucu, debaixo d'água Cucu, um menino passou Cucu, com o cabelo bem verde Dedo vovô Dedo vovô Dedo vovô Dedo papai Dedo mamãe E dedo bebê Família dedos Dedo vovô Dedo vovô Onde está você? Estou aqui Estou aqui Estou aqui Como vai você? Dedo vovô Dedo vovô O que está fazendo? Semeando 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 É o que estou fazendo Dedo vovô Dedo vovô Dedo vovô Onde está você? Estou aqui Estou aqui Estou aqui Como vai você? Dedo vovô Dedo vovô Dedo vovô Dedo vovô O que está fazendo? Estou aqui Estou aqui Estou aqui Como vai você? Dedo vovô Dedo vovô Dedo vovô Dedo vovô Dedo vovô Dedo vovô Onde está você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Dedo mamãe, dedo mamãe O que está fazendo? Fazendo chá, fazendo chá É o que estou fazendo Dedo bebê, dedo bebê Onde está você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Dedo bebê, dedo bebê O que está fazendo? Te abraçando, te abraçando É o que estou fazendo Estou aprendendo a me vestir Aprendendo como fazer Assim é como eu visto Minha camisa Assim é como eu visto Minha calça Assim é como eu calço Minha meia Assim é como eu calço Meus sapatos Estou aprendendo a me vestir Aprendendo como fazer Assim é como eu calço Assim é como eu visto Minha blusa Assim é como eu calço Minha meia Assim é como eu calço Meus sapatos Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra sua boca Ah, ah, ah Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra sua boca Joãozinho, sim, papai Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra sua boca Ah, 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 ah Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra sua boca Ah, 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 ah Essa é a história do Mr. Cat Feliz sentado Feliz sentado no seu teto Miau, 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 miau Feliz sentado no seu teto Um dia ele recebeu uma carta Com um pedido de casamento Miau, 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 miau Com um pedido de casamento Com uma gatinha marrom Sobrinha de um velho gato marrom Miau, 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 miau Sobrinha de um velho gato marrom Mr. Cat ia conhecê-la Escorregou e foi caindo Miau, 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 miau Escorregou e foi caindo Ele quebrou umas sete costelas E seu rabo entortou Miau, 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 miau E seu rabo entortou Estava para ser enterrado Passando pela rua de peixes Miau, 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 miau Passando pela rua de peixes Foi o cheiro da sardinha Que trouxe o Mr. Cat de volta à vida Miau, 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 miau Que trouxe o Mr. Cat de volta à vida Por isso é que as pessoas dizem Que todos os gatos têm sete vidas Miau, 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 miau Que todos os gatos têm sete vidas Vamos ao zoológico E ver o que podemos fazer Vamos ao zoológico E ver o que podemos fazer Consegue pisar como um elefante Tum, tum Imitar uma cobra E pular, pular, pular Tal como um canguru Pule, pule Consegue falar como um macaco Uh, 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 ah, ah Fuge como um leão Há tantas coisas para se fazer No zoológico Vamos ao zoológico E ver o que podemos fazer Vamos ao zoológico E ver o que podemos fazer Consegue pisar como um elefante Tum, tum Imitar uma cobra Sss, sss E pular, pular, pular Tal como um canguru Pule, pule Consegue falar como um macaco Uh, 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 ah, ah Fugir como um leão Uh, 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 ah Há tantas coisas para se fazer No zoológico Papai dedo, papai dedo Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Irmão dedo, irmão dedo Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Irmão dedo, irmão dedo Cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? BBT do BBT do cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Acordamos animados porque é Natal Saltamos da cama, não há tempo a perder Tudo está calmo, tic-tac do relógio E perto da cama, minha meia de Natal A magia do Natal, nós sentimos no ar A magia do Natal, por todo lado está Estamos tão felizes, feliz em você Natal é magia, que seus sonhos se realizem Tantos presentes debaixo da árvore Luzes coloridas, cintilando uma estrela a brilhar Vem lá no topo, vi lacinhos bonitos Amarrados com um nó A magia do Natal, nós sentimos no ar A magia do Natal, por todo lado está Estamos tão felizes, feliz em você Natal é magia, que seus sonhos se realizem Seis patinhos que eu conheci Baixinhos, magrinhos e branquinhos também Mas tinha um patinho com a perna nas costas Cantava com os outros um Quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Cantava com os outros um Quá, quá, quá Quá, quá, quá Pelo riacho eles todos iam Rebola, bola, rebola, bola pra lá e pra cá Mas tinha um patinho com a perna nas costas Cantava com os outros um Quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Cantava com os outros um Quá, quá, quá Quá, quá, quá Lá do riacho eles voltaram Rebola, bola, rebola, bola pra lá e pra cá O patinho engraçadinho com a perna nas costas Cantava com os outros um Quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Cantava com os outros um Quá, quá, quá Eu lavo, lavo, lavo meu pescoço Eu lavo, lavo, lavo meu rosto Eu lavo, lavo, lavo meus ombros Eu lavo, lavo, lavo meus braços Eu adoro tomar banho, é ótimo ficar limpo Splish, splash Eu lavo, lavo, lavo minhas pernas Eu lavo, lavo, lavo meus pés Eu lavo, lavo, lavo meus dedos Eu lavo, lavo, lavo minhas mãos Ah, bem limpinho agora A roda do ônibus gira, gira Gira, gira, gira A roda do ônibus gira, gira Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade As pessoas no ônibus dizem oi Dizem oi Dizem oi As pessoas no ônibus dizem oi Pela cidade O motor do ônibus faz tec, tec, tec Tec, 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 tec O motor do ônibus faz tec, tec, tec Pela cidade O motorista pede pra ir ajudar Ir ajudar, ir ajudar O motorista pede pra ir ajudar Pela cidade O jipe pote diz sem problemas Sem problemas, sem problemas O jipe pote diz sem problemas Pela cidade A roda do ônibus gira de novo Gira de novo, gira de novo A roda do ônibus gira de novo Pela cidade Só fique aí Rudando por aí Um, dois, três Aventuras nos levam pra todo lugar Daqui até as estrelas Ajudando amigos pelo caminho Às vezes usando nossos carros pro voo Bem-vindos a nossa terra mágica Aproveite tudo que vir Diga oi pra todo mundo Pronte-se aqui Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Lá em cima do mundo tão alto Como um diamante a brilhar Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Lá em cima do mundo tão alto Como um diamante a brilhar Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Lá na ilha Crecem melancias Voltar pra casa Não quero não Se eu voltar Mamãe vai perguntar Já vi uma formiguinha Subindo na plantinha Lá na ilha Lá na ilha Crecem melancias Voltar pra casa Não quero não Se eu voltar Mamãe vai perguntar Já vi uma mosca usando gravata Já vi um pato Já vi um pato coceando com seu carro Lá na ilha Lá na ilha Lá na ilha Crescem melancias Voltar pra casa Não quero não Se eu voltar Mamãe vai perguntar Já vi uma mosca usando gravata Lá na ilha Lá na ilha Lá na ilha Lá na ilha Crescem melancias Crescem melancias Voltar pra casa Não quero não Se eu voltar Mamãe vai perguntar Já vi um pato coceando com seu carro Já vi um pato coceando com seu carro Já vi um pato coceando com seu carro Lá na ilha A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva O sol já surgiu E a dona aranha mais uma vez subiu A dona aranha subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva O sol já surgiu E a dona aranha mais uma vez subiu A dona aranha mais uma vez subiu A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva O sol já surgiu E a dona aranha mais uma vez subiu A dona aranha mais uma vez subiu Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva O sol já surgiu E a dona aranha mais uma vez subiu Vá embora mal está Vá, vá embora Vá embora mal está Vá, vá embora Vai embora, vai, espirro Atim! Vai embora Vai embora, vai embora Espirro, vai embora Vai embora, resfriado Vá, vai embora Vai embora, resfriado Vá, vai embora Descanse para melhorar Vamos descansar Durma para melhorar É hora de dormir O remédio vai ajudar É hora do remédio Uma colher depois a outra É hora do remédio Você já está melhor Já pode ir brincar Descanso e remédio ajudaram Você já pode ir brincar O menino aranha subindo pelo cano Veio a chuva forte e o empurrou A chuva já passou e o sol já vai surgir E o menino aranha já volta a subir O menino aranha subindo pelo cano Veio a chuva forte e o empurrou A chuva já passou e o sol já vai surgir E o menino aranha já volta a subir E o menino aranha já volta a subir E o menino aranha já volta a subir Eu tenho uma bonequinha Toda de azul Com seu vestidinho E seu sapatinho Só levei pra passear E ela pegou gripe Agora está de cama O que vamos fazer? Hoje o doutor começou a falar Disse pra tomar remédio E se acalmar Dois mais dois é quatro Quatro mais dois é seis Seis mais dois é oito Oito mais oito é dezesseis Vinte e quatro mais oito é vinte e dois Cantemos de novo você e eu Para mais grandes vídeos de Kiwi Clique no botão subscrever Ou clique no vídeo que está na tela agora